Fala galera, tranquilidade na quebrada, se tu não dali, dá licença, tu que quer ganhar o novo passe, as duas novas skins, me acompanha lá no Instagram, todo dia eu tô soltando lá uns 5 códigos, tá esperando o que filhotinho? Não só demorou, como demorasse, nova atualização, tá muito perto de chegar, Garena minha linda, Garena meu amor, se tu curte novidade no Free Fire, já deixa o like, porque curtir combina muito com like. Muito alegria, e se inscreve no canal, e no vídeo de hoje, vamos conversar sobre as coisas que irão vir na atualização, tô sabendo já de um novo veículo e de um novo pet, vou aposentar a minha pantera, vou começar a usar raposa, o ruchadão de carro vai voltar, o bagulho é louco e o processo é o que? É lento. Ah, e quase que eu ia esquecendo, deixa aqui nos comentários desse vídeo o seu ID, eu sei que tem muita gente que quer entrar na GG Pro, então deixa aqui, que eu tô sorteando vagas aí pra rapaziada que acompanha o canal, não precisa jogar bem, o negócio é ser humilde, humildade é a base. Vamos jogar agora uma ranqueadinha, tamo muito perto aí de chegar na Dima 4, e vamos conversar sobre as coisas da nova atualização. Então galera, já quero dizer pra vocês que eu tô usando o gravador de tela do próprio iPhone 11, quero muito saber a opinião de vocês de como tá a qualidade. Essa zona zoetrol hein, vamos cair em central moço, central, pegueirinho de cada dia, tamo quase chegando aí na Dima 4, a galera que acompanha as transmissões ao vivo que eu faço, sabe que eu tava só na zoeira jogando squad aleatório, pra ver a reação da galera quando me encontra, quando encontra o louquinho da P40. E agora, voltamos aí a subir pra aumentar o nível das partidas, pra sempre tentar passar umas dicas aí pra galera que quer ganhar ponto. Meu objetivo nesse vídeo não é fazer muita kill, o meu negócio é ganhar ponto, fazer boiar, tô preciso na mira, e só porque eu tô preciso na mira, é assim, se eu tivesse na padrão os cara não iam tá voando no paraquedas ainda. Os cara caíram mal hein, trocação acontecendo lá embaixo já, como eu tô de bobeira, como eu tô suave na nave, eu não vou ruxar lá agora. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar encontrar, M60 é muito boa de começo, porque coronha faz toda a diferença, tamo junto é nóis, P40, baixada, gelinho, vamos acelerar, gurizada. E cara, como objetivo é falar sobre a nova atualização, eu quero muito que vocês deixem aqui nos comentários o que que você acha que vai vir nessa atualização. Um novo item, um novo nível pra colete, já pensou ou não? Nível pra colete eu acho que não vai vir não. Mas temos a certeza que vai vir um novo veículo, e o estilo clarou bem, parecia que tinha alguém ali atrás hein. É, eu acho que não tem ninguém não. Um novo veículo galera, e um novo pet, que chamado a Raposa. Inclusive a Garena já postou nas redes sociais dela, a Raposa tá confirmada, e a foto do carro também foi confirmada no Facebook aí do servidor avançado. Tudo indica que essas duas novidades serão implementadas no jogo em breve, e eu curto muito novidade, porque isso não deixa o jogo entrar na mesmice, tá ligado? Até novos modos de jogo, trocação, tá acontecendo frenética lá hein, bebê? Falando nisso, deixa o like bebê! Quem não deixou o like, se inscreve aí também mano. A galera aí só, o anchato só pede pra se inscrever. Mas tem muita gente que assiste o vídeo, e ainda não é inscrito. Não tem conta no YouTube? Cria bebê! Opa, noooossa! Vai, faz a fila e vem. O cara aqui da tirolesa morreu, pelo que parece. Eita moço, fica paradinho, fica. Toma. É assim. Preciso na mira, se fosse padrão já teria grudado moço. Ah, eu não acredito que o cara vai roubar minha... Que papo a minha kill! Ah, mas agora eu vou falar pra tu. Agora isso aqui tá pessoal. Tá pessoal. Vamos acelerar nele. O ninja azul. Vocês estão vendo aí a minha nova mochila. Mochila do vampiro. Eu achei essa mochila muito louca, gurizada. É uma mochila que não chama tanta atenção do inimigo. Igual a mochila de asa que tu se esconde atrás de uma parede e fica saindo pra fora metade da asa. O cara tá ali. Beleza. Vai sentir o gostinho da minha rambão. Eu nem vou abrir a mira pra tu, rapazinho. Porque tu tá pulando igual com a anguru perneta. E na precisa na mira, se tu não abre a mira, é mais fácil acertar, tá ligado? Até pra puxar capa, eu tô me sentindo muito melhor na precisa. Quem acompanha o canal já desde o começo sabe disso. E mano, vou dizer pra vocês aí. Nunca desanime. Você que pensa em criar um canal no YouTube. O começo é sempre difícil. Mas tá aí, mano. Sempre tem espaço aí pra você mostrar o seu talento. Inclusive, GG Pro tá recrutando. Toma granada na cara. Isso, velho. Bem que é isso que eu quero. Pula e dale. Veio de bocão na minha P40. Me chama de boca 3 e me coloca na cabeça da tua grosa. Dale, dale, bebê. Uma coisa que eu tô sentindo falta é a paloma. Por quê? Porque a paloma é legal, né, mano? Cabe muita bala sem ocupar espaço na mochila. Só que o GP, tu pai do Pinóquio, é melhor ainda. Leva dano e acelera. Chega a sair, é faísca. E eu vou dizer uma parada aí pra tu, mano. Pensamentos ruins sempre vêm na sua cabeça. É normal pensar coisa ruim. Mas o negócio é ter fé em Deus e acreditar. Tudo é possível. E tenta melhorar no seu dia aí. Pensa em coisa boa. Eu sei que é difícil. Até eu penso em coisas ruins às vezes, mano. Mas é assim, cara. Na vida, não é só mar de rosas. Então, tu que tá com um problema, levanta a cabeça e dale. Porque se tu não dale... Dá licença, bebê. Eu tento falar as coisas sérias aqui, mas depois eu já começo a ficar igual um louco. Lua, seu maluco. Essa zona azul aqui é a zona azul mais troll do Free Fire, cara. É muito, muito troll. Vamos ver o que tem nesse dropinho. Lança. Ah, mas eu pego. Vou falar pra vocês que eu odeio lança quando tá na mão do inimigo. Mas na minha mão, eu também odeio. Porque eu já fiz cada merda de lança. Já me matei de lança. Mas eu não posso deixar esse lança aqui. E como a zona azul tá aqui, vamos ver se nós encontra umas balinhas de lança. Pra nós fazer esse nosso foguetão ter balas infinitas. Vou falar pra vocês que eu nunca tinha percebido que quando entra pras últimas safe, a zona azul some. Eu nunca percebi isso, tá? Mas se a zona azul tava aqui, os itens ainda tão, né, mano? Ou melhor. Já passaram aqui. Scar sem bala. Scar, pra quem não sabe, é o tio do Simba. Olha só a minha motoca. Essa moto é braba, hein? Quem é o cara que consegue bater de moto numa árvore? Árvore que se jogou na frente. Olha só, mano. Olha o dragão ali saltando fogo pela boca. Essa moto é muito bonita. Muito bonita mesmo. Consegui ela ganhando nas caixas aí, que eu abri em off. E eu vou falar pra vocês uma parada. Tem hack na partida. Doze vivo na partida aí, chegando aí na Dima 4? Dima 3? Dima 4? Só pode ter hack nisso daqui. Olha ali. O hack foi subir a ponte de carro e enganchou. Eu tô sabendo aí de umas paradas que vão vir na atualização. Novo personagem também. A nova personagem, na verdade, é meio que uma mecânica. Eu não sei que habilidade ela tem, mas eu vi a foto que ela tava com uma chave de fenda. Tipo, uma chave, eu não sei. Aquela chave de boca na mão. Chave de boca. Então, já deixem nos comentários se você sabe qual vai ser a habilidade dela. Inclusive, no Instagram da Garena também foi liberada a foto. Tô deixando aí pra vocês. E o nosso objetivo é trocar essa ideia. Coisa que faz um tempo aí que nós não troca. E eu gosto muito de conversar com vocês. Tentar deixar o seu dia melhor. Já quero desejar um bom final de semana. Uma boa semana pra todos. Eu não sei quando você vai estar vendo o vídeo. E é nóis, rapaziada. Canal Clash War. Sempre tentando, na humildade, é claro, ser o melhor. Vamos darle. É assim. Às vezes eu fico aqui, ó, olhando as paradas. Porque eu posso pensar que agora vai me enrabar. A partida tá tão monótona. Que pra ajudar, a Garena fecha em nóis. Mas tá beleza. Tá da hora legal. Esse pecado, sei lá o que ali. Eu acho que ele que é o Hack. O nome dele tem muito ponto de interrogação pro meu gosto. Eu não preciso nem falar nada, né, rapaziada. É só vocês olharem pra minha pantera. Se inscreve aí, bebê. Oh! Que picareta! Tentou fazer a picaretagem? Ah, mas tu vai tomar. Confesso que eu fui muito tanso em ter jogado esse gelo. Com uma pedra desse tamanho de cover. Só que foi o reflexo. Não vai correr, não. Ou vai. Deixa que eu te encontro no final da partida. Ah, esqueci. Já estamos no final da partida. Panelinha no rabo. Deixa aqui nos comentários que nota você dá pra essa skin do ninja de águia. Tô presenteando muita galera aí com diamantes. Você que quer ganhar diamantes no Free Fire, deixa aqui nos comentários o seu ID. Eu já falei pra deixar, né? Então eu não vou ficar enchendo o saco de vocês, gurizada. E segue nós no Insta. Vamos ver se nós conseguimos chegar aí em 500 mil. Lá no Instagram eu ainda tenho uns 80 códigos da nova skin. Que são duas skins do passe pra liberar lá. Tô liberando muito nas lives e no Insta. E cara, a safe tá ajudando nós. Ou melhor, não tinha como ela fechar longe agora, né? Warfafa. Hitler. Seis jogador vivo. Qual deles será o hack? Ou será que essa partida a galera tá meio que no ruchadão do Irineu? Gira, gira, estrelinha. Gira, gira, estrelinha. Vamos dar a meia, volta, volta e meias, vamos dar. Eu tô dando uma volta a completar. E vamos quebrar tudo. 10 segundos para... Foi tu mesmo que me meteu bala? Tentei dar uma puxadinha no capa, mas... O cara tá brabo, hein? Esse Hitler aí, ó. Opa. Fica aí, fica. Toma. Ai, meu capa. Ai, meu capa. Abraço, sete, a ninja. Eu não acredito nisso. O cara não tá na safe e tá me metendo bala. Uma kill fácil dessa. Só falta dizer que não tem gelo. Hum, é assim. É só eu falar, o cara joga gelo. Esse cara aí já era. Tá num buraco para se falar a verdade. E a pele dele vai ficar toda enrugada agora. Nossa. Tá na merda, coitadinho. O gás tava tirando um dano legal. Então, com certeza, mais uns dois tirinhos ele vai, hein? Eita. Falou o War, Fafá. Nessa parte... Só tem espaço para um War. Galera tá se rustindo aí no like, hein? Não tão me dando like. É eu contra dois. Meu lança-granada quer cantar, hein? Ô, cara chato. Tem outro cara aí pra tu matar também, hein? Eu dei uma aumentada no meu HUD. Na parte das armas. Beleza. O outro cara tá metendo balão nele. Eita. Matou o Hitler. Isso. Toma, 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 toma. Caraca, moleque. Ele tá indo pegar o loot. Isso significa... Que ele tá sem kit. Booyah! Nosso objetivo do vídeo... Era falar sobre as novas... Possíveis... Ou certeiras... Novas atualizações... De itens, de personagem... De patch... E dali, dali, gurizada. Deixa o like no vídeo... E é nóis. Tamo junto. Vamo dali. Abraço!